Oi meus amores, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como que eu finalizei e cortei o meu cabelo sozinha em casa com uma tesoura de escoa, gente. Primeira coisa de tudo, não façam isso em casa, pelo amor de Deus. Segundo, eu estou narrando esse vídeo, apesar de eu estar falando aí igual uma tagarela. Porque, pra quem me acompanha aqui em todos os vídeos, sabe que eu derrubei meu telefone no chão e nisso que eu derrubei ele no chão, eu acabei pisando em cima dele. Então, por isso que eu vou estar narrando esse vídeo. Mas aí eu tinha acabado de passar a guanidina, pra quem não viu esse vídeo de eu aplicando guanidina no cabelo, quer dizer, minha mãe, né? Vou deixar aqui o link na descrição e nos cards, tá? E tem tudo explicadinho lá de como que eu apliquei a macerré na cabeça, tá? No cabelo, né gente? Na cabeça, não tem como. E nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como que eu fiz pra estar finalizando esse cabelo após ter passado a macerré, tá? E eu tô mostrando pra vocês o quanto o cabelo tava macio, porque eu acabei de passar a macerré e fiz uma hidratação no cabelo. Tá bom, pessoal? E logo após eu vou estar mostrando pra vocês como que eu finalizei. Eu cortei em casa com tesouros colar, gente, porque eu não tinha outro escovo. Mas uma coisa que eu vou falar com vocês. Não façam isso. Não façam isso em casa de forma alguma, tá, gente? Não façam, por favor. Eu fiz porque eu não sou muito normal da cabeça, porque eu também não tô com muito cabelo na cabeça, tá? Mas não façam isso. É pra um do cabeleireiro de vocês, vocês estão acostumados a cortar. Peçam alguém, peçam ajuda, com a tesoura melhor. Mas não façam isso, não. Eu só fiz, gente, porque eu tirei mesmo a parte danificada do meu cabelo. Que estava necessitando de ser retirada do meu cabelo, tá bom? Aí nesse vídeo aí eu vou estar mostrando pra vocês o que eu fiz. Acompanho tudinho até o final, pra vocês verem o corte do cabelo, que é a parte mais engraçada do vídeo. Então aqui, pessoal, eu comecei a finalização do meu cabelo. Eu peguei um protetorzinho térmico, passei, porque eu vou estar escovando o meu cabelo, tá? E depois eu vou pranchar ele. Depois, quando chegar na parte da prancha, eu vou explicar pra vocês. Mas não pranche... Quando vocês fizerem assim, gente, não se pranche o cabelo todo. Pranche só a raiz, tá? Eu vou estar pranchando todo o cabelo por conta do corte. Então aqui já começa a parte da prancha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o certo. Passa só na raiz, tá vendo? Que já fica bom. Mas eu vou estar pranchando ele todo, porque eu preciso dele reto, bem retinho. Pra mim tá fazendo o corte. Porque eu já ia fazer o corte tudo errado com a tesoura errada. Nem daí ia... Então eu precisava desse cabelo bem esticadinho. Eu estiquei ele todo por conta do corte. Mas quando eu vou finalizar ele, eu passo somente na raiz. E ah, pessoal, essas diquinhas eu pego no canal da Leide, tá? Aí se vocês quiserem estar sabendo mais sobre o canal, eu vou deixar o link do canal dela aqui. Ela nem tá sabendo, gente, que eu tô fazendo isso. Mas é porque é um canal que eu gosto, que eu sigo as diquinhas dela. Que são muito boas dicas capilares dela. E eu peguei com ela essa dica de passar a prancha somente na raiz. É o canal da Leide Rocha. Deve ter muitas pessoas aqui que já conhecem. Mas pra quem não conhece, eu vou deixar o link aqui. E dá uma maratonada lá na área de cabelo, que vocês vão pegar muitas diquinhas boas. Aqui, gente, eu tentei mostrar pra vocês como que meu cabelo tava com o corte errado. E tava com um buraco. Não sei se dá pra vocês perceberem. Mas eu vou deixar uma foto aqui depois, na hora do corte. Pra vocês verem o buraco que estava. Ai, gente. Gente, então aqui já sou eu falando pra vocês não fazerem isso de forma nenhuma em casa. Por favor. Não façam isso em casa. Eu fui fazer o corte com a tesoura. Aí fui fazer aquele jeitinho, né? Jeitinho de cortar o cabelo ao meio. E prender a buchinha. E puxando a buchinha até a ponta. Eu tava tão nervosa, gente, que olhando assim de lado pra você. Parecia que eu tava grávida. Eu esqueci da vida. Depois eu vi, murchei a barriga, né? Porque ninguém é obrigado. Eu relaxei tanto a barriga que parecia que eu tava grávida. Enfim. Eu fiz, né? A amarração aqui. E fui puxando a buchinha pra baixo. Daí pra frente, gente. Vocês vão acompanhando essa tragédia aí junto comigo. Porque ficou torto, gente. Depois meu celular acabou a bateria e parou de gravar. Aí o que eu fiz? Pedi meu marido pra acertar pra mim. Mas no final, deu tudo certo. Mas aí bateu aquele desesperozinho, né? Aí eu fui cortando, cortando. Quanto mais eu cortava, meu cabelo tava muito liso. Porque eu tinha acabado de finalizar. E a buchinha foi escorregando. Aí a buchinha tinha que escorregar todinha. E eu continuei cortando. A hora que eu botei em cima da pia, eu vi que tava todo o corte errado. Aí eu comecei a pentear, tá vendo? E percebi a bosta que eu tinha feito. A hora que eu olhei, gente, tava tudo torto, ó. Eu tentando ver, ó. Mas tá torto, tá vendo? Tudo torto. Eu achando que tava sendo bonito ser feio. E o que eu queria tirar, que era essa ponta da frente, gente. Que é do meu corte antigo, que era o long bob. Eu não tirei. Olha, eu falando sozinha. Eu nem lembro o que eu tava falando. O microfone tava pegando. Mas eu tinha visto que eu tinha feito bosta. E aí bateu o desespero. Eu passava a mão, não sentia cabelo. Enfim, gente. Depois disso aí, eu fiquei muito nervosa. Meu celular desligou sozinha. E eu fui pedir ajuda pro meu marido. Vou deixar pra vocês como que ficou. E aí E aí I'm changing Who I am I'm making A new plan Rearranging My life and I won't look back ever again Yeah Hey, you ain't see me activated You better hope that you never see me agitated I think about my actions plan I'm not evaluated That's how I end up on the top, man I'm calculated My mind's a weapon My body is the engine I'm never second guessing I just do what I was destined Cause I feel I got the blessing Persistence and obsession That's how you keep progressing I already learned that lesson, yeah I'm changing Who I am I'm making A new plan Rearranging My life and I won't look back ever again You can't stop what's moving You can't stop what's moving I'm changing Então, pessoal Finalizando mais um vídeo aqui com vocês Espero muito que vocês tenham gostado Finalizando aqui, né? Com toco de setinho Que eu não consigo gravar tudo no mesmo dia Mas, então, é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Deixa bastante like Ativa o sininho de notificação Compartilha Comenta aqui nesse vídeo Pro YouTube recomendar pra outras pessoas, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau